Música Adormeci e sonhei com você Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce, me abraçou E bem na hora H Já era a tia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Não seja carente, eu não me abraço Mais um, mais um, mais um Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prega Faça tudo comigo, mas não me deixe Ficar sem ela